Sobre uma tela pintada de branco, coloquei tintas acrílicas diluídas nas cores branco, azul turquesa e azul da Prússia. Com uma espátula plástica, espalhei suavemente as tintas. Coloquei mais tintas e borrefei a mistura que mostrei anteriormente, água com fluido de silicone. Essa técnica permite a mistura das tintas suavemente e também que abram pequenas células. Peguei algumas folhas de ouro e as triturei em pequeninos pedaços. Adicionei verniz, que pode ser o vitral ou verniz geral. Derramei essa mistura sobre as tintas ainda molhadas e fiz alguns movimentos para se espalharem com formas e disposições irregulares. Essa arte você pode produzir nas cores, padrões e tamanhos que você preferir. E aí Tchau.